Geladeira boa é geladeira cheia, mas como aproveitar tudo sem desperdício? Hoje a receita é super econômica, você vai usar o que você já tem aí na sua casa. E ainda eu vou te contar como receber dinheiro de volta comprando produtos mágicos. Mas antes, bolo de frango e legumes. Oi meninas, eu sou a Miriam e a receita de hoje faz um sucesso lá em casa e vai fazer o maior sucesso na sua casa também. O bolo de frango com legumes é nutritivo, saboroso e muito fácil de fazer. O primeiro passo é aquecer o óleo e refogar a cebola. Vou acrescentar o frango. E o Má de Meu Segredo. Lembrando que Má de Meu Segredo tem outras opções para você escolher. Hoje eu estou usando o Má de Meu Segredo cheiro verde. Adicione o manjericão. Os tomates. A cenoura. As ervilhas. E a água. Vou deixar cozinhar por 15 minutos sem parar de mexer. A minha mistura já ficou pronta. Coloquei aqui em um recipiente. Olha que linda! Agora eu vou acrescentar a farinha de rosca e o queijo Minas. E misture bem. E vou acrescentar os ovos. Agora eu vou passar por uma forma tipo essa, untada com manteiga e farinha de trigo. Olha, ela já está com uma cara apetitosa, né? Mas calma aí! Ela vai para o forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos ou até dourar. Enquanto o nosso bolo de frango com legumes assa, você lembra que eu falei que essa receita era super econômica? Sabe por quê? É que além de você usar os produtos que você tem aí na sua geladeira, Maggi dá uma mãozinha com a nova promoção de cashback. De 4 de novembro a 17 de dezembro de 2021, você compra 15 reais de produtos Maggi e recebe de volta 10 reais via PicPay. Legal, né? Acesse o site Promo Maggi para saber como funciona e quais os produtos participantes. Ó, vamos ver como está nosso bolo? Hora de experimentar! Curta esse vídeo, compartilha e ative o sininho para não perder nada. E olha como ele ficou bonito e dourado. E para ficar ainda mais gostoso, eu povilei aqui um pouquinho de queijo parmesão ralado. Assado por dentro e sem ficar seco. É exatamente esse ponto, meninas! Tá suculento, gente. Tá uma delícia. Como eu amo Maggi. Impressionante como o franguinho temperado com Maggi faz toda a diferença. E serve para qualquer horário do dia. Cheio de nutrientes e muito sabor. Faz aí na sua casa e me conta o que achou. Aposto que você e a sua família vão adorar. E se você quiser essa e outras receitas, é só acessar o site de Receitas Nestlé. Tchau, pessoal. E até o próximo Deixa Com a Mia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.